E aí Representa muita coisa É uma honra tremenda completar 50 jogos em tão pouco tempo com uma camisa tão grande quanto a do Benfica e é motivo de muito orgulho pra mim Eu acho que é que é muito do foco trabalho também manter focado independente de quanto tempo jogar ter a cabeça no lugar e desempenhar um bom papel Acho que não foi tanta calma ali no momento, só queria abrir um espaço pra minha esquerda pra chutar pra mim marcar mas não consegui esses passos, não foi possível voltei e quando eu voltei clareou tudo pro Rafa e era só fazer o passo que ele tava livre pra marcar não foi fácil, se fosse fácil eu conseguiria ter chutado e marcado eu mesmo foi um jogo onde eu estava muito focado eu acho que eu não vinha de um bom amistoso, acho que não tava muito satisfeito precisava dar uma resposta ali em casa então entrei muito focado, muito determinado em fazer um bom jogo e creio que esse do Mitzan foi um dos melhores se não o melhor jogo da minha carreira é uma sensação incrível voltar ao nosso estádio com uma vitória e um bom jogo meu também não tem sensação melhor sabemos que lá não é fácil, é um jogo muito difícil é uma equipe muito qualificada mas vamos entrar da mesma forma da mesma maneira como entramos todos os jogos para ganhar esperar o mesmo foco de sempre muita vontade independente de quantos minutos eu jogar vou entrar determinado e ajudar o Benfica e fazer os fãs felizes e aí e aí e aí